O mercado da música está evoluindo a uma tal rápida que precisa explicar muito, precisa conversar, precisa ter esse diálogo permanente entre novos sistemas de distribuição, artista, gerenciador de bandas, selos e toda a cadeia da música, então esses encontros físicos são essenciais para a gente poder explicar tudo isso, entender e cada um achar um jeito de entender como que está evoluindo o mercado, porque o que está fazendo evoluir o mercado é o uso, o uso do usuário mesmo que vive evoluindo, cada vez mais evoluindo rapidamente e se a gente não tem esses encontros fica muito complicado para a gente entender o que está rolando. Legenda Adriana Zanotto